Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Eleições 1989, o mainstream da direita. Esse é o tema que nós vamos apresentar dando continuidade à série Eleições 89, que nós começamos falando de um apanhado geral daquela conjuntura histórica, depois eu fiz um vídeo falando do candidato Enéas Carneiro, e agora eu vou falar sobre os candidatos do mainstream da direita. Os candidatos da direita, nas eleições de 89, eu me predispus a fazer uma série falando dos 12 principais candidatos daquela eleição. Eu falei do Enéas Carneiro, um vídeo à parte, devido a ele ser uma caricatura, né? E, ao mesmo tempo, um indivíduo que tinha um debate demasiadamente inteligente para o país, seja gostando dele ou não. Então eu fiz um vídeo exclusivo para ele, assim como farei um vídeo exclusivo para o Fernando Collor, que foi o vitorioso naquele processo eleitoral e se tornou, por consequência, presidente da República. Mas hoje eu vou falar dos principais candidatos da direita e, num próximo vídeo, antes do vídeo do Collor, eu ainda farei um vídeo falando sobre os principais candidatos da esquerda. Hoje eu vou falar do campo liberal conservador e, num próximo vídeo, do campo progressista. Antes eu vou pedir para você, que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, dando like no final, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, eu já falei num vídeo anterior do Enéas Carneiro, porque eu achei interessante apresentar o Enéas como um candidato fora da dicotomia esquerda versus direita. Embora ele seja muito mais identificado como a direita conservadora, mas a agenda econômica dele colocava ele mais próximo da esquerda nacionalista. Por isso que, por ser um personagem controverso e também caricato, eu fiz um vídeo exclusivo para ele. Farei um vídeo também exclusivo para o Fernando Collor, que foi o presidente eleito. E, no caso, eu farei hoje aqui, vou apresentar agora a vocês os candidatos do mainstream da direita, dentre os mais votados, e, num próximo vídeo, eu farei dos candidatos do mainstream progressista, ou seja, da esquerda. Mas vamos entrar no mérito do vídeo de hoje. Eu vou falar do candidato que ficou em 11º lugar naquelas eleições, Afonso Camargo, do PTB. Ele era senador da República pelo Estado do Paraná, tá certo? Era identificado ideologicamente como a centro-direita, certo? Foi ministro dos transportes de José Sarney, e, inclusive, ficou conhecido como o pai do vale-transporte, uma vez que foi a ideia dele, né? O vale-transporte que é tão importante hoje na vida do brasileiro. Então, ele guarda esse legado, ele já é falecido, né? Então, existe o grande legado dele ter sido o ministro do vale-transporte. O que representava Afonso Camargo naquele momento? Um candidato da elite paranaense, mas que tinha uma sensibilidade social. Ele não o emplacou, não era tão carismático, embora fosse um homem extremamente inteligente nas suas posições. Depois do Afonso Camargo, eu vou falar do décimo colocado, que também era de direita, o Ronaldo Caiado. Esse, muito conhecido da atual política, é o atual governador de Goiás, certo? Ele era líder da UDR, a União Democrática Ruralista, que cuidava dos interesses dos grandes fazendeiros do país, né? Defendia os direitos dos latifundiários brasileiros, em detrimento dos trabalhadores rurais. Fazia um trabalho bem sujo, um grande papelão, coisa feia, né, senhor Caiado? Certo? Aquele que tinha as mãos especializadas em Paris, numa alusão à sua formação em medicina, onde ele se especializou numa universidade parisiense, tá certo? Ele defendia os interesses dos latifundiários, e eu não me esqueço do embate dele contra Leonel Brizola, onde o Leonel Brizola colocou ele no seu devido lugar. Pois bem, continuando nos candidatos da direita, falta só reforçar que o Ronaldo Caiado era autenticamente um candidato de direita. Eu não posiciono, é, posiciono até hoje. Eu já não posicionava e não posiciono ele hoje na centro-direita, não. Pra mim ele é um autêntico político de direita, tá? Eu não posiciono ele na centro-direita, não, tá? Agora vamos pro Aureliano Chaves, que também era de direita, tá? Eu também não posiciono Aureliano Chaves na centro-direita, até porque ele foi vice-presidente do Brasil entre 79 e 85, ele era vice do Figueiredo, tá certo? Então, um político que participou da ditadura militar, certo? E foi vice-presidente naquela conjuntura, ele não pode ser considerado centro-direita. Ele era de direita, tá certo? Agora tem uma questão também, tá? Pra quem não sabe, ele foi governador de Minas Gerais, certo? Mas, mesmo ele sendo de direita, por isso que eu acho meio complicado você às vezes achar um político de centro-direita liberal melhor que um político autenticamente de direita. Porque o Aureliano Chaves, ele era nacionalista e democrata, certo? Isso tem que ficar registrado, e tem que ficar registrado por dois episódios. Na ditadura, quando defendeu religiosos que foram ameaçados pelo alto clero do exército, militantes da igreja católica, militantes de esquerda, ele protegeu esses militantes, até porque Aureliano Chaves era um católico fervoroso, e também votou em Lula em 2002 e foi o responsável pela aproximação de Lula com os militares. Quem aproximou os militares de Lula foi Aureliano Chaves um pouco antes de sua morte. Então, um homem que se posicionava, era autenticamente de direita, era conservador, mas em determinados momentos ele ficou do lado do campo progressista, ainda que tenha tido essa mancha na sua trajetória de ter sido vice-presidente do João Batista Figueiredo, ok? Ele também foi ministro do Sarney, tá, gente? Tem que registrar isso, ok? O outro candidato do mainstream da direita foi Guilherme Afif Domingos, que ficou em sexto lugar nas eleições de 89. Guilherme Afif Domingos era ligado à elite paulista, né, ao setor comercial de negócios, ele foi secretário de Agricultura e Abastecimento do governo Paulo Maluf, tá, mais precisamente no ano de 80, Maluf governou São Paulo de 79 a 82, mas só em 1980 que Afif Domingos assumiu a Secretaria de Agricultura, tá certo? Então ele começou como malufista e ele foi um grande achado nas eleições de 89, porque ele não era considerado um dos favoritos e conseguiu ficar à frente de políticos até então muito mais conhecidos, como o próprio Aureliano Chaves, que eu citei, Roberto Freire e principalmente Ulisses Guimarães. E ficou à frente desses candidatos, né, candidatos que tinham uma história política muito mais robusta do que a dele, mas o Afif ganhou pelo carisma. E os Juntos chegaremos lá, fé no Brasil, que foi uma das músicas mais emocionantes que existiram naquele processo eleitoral. Ele era um cara bem apessoado na época, né, as mulheres achavam que depois do colo ele era o mais bonito. E era um cara carismático, ele era um cara que tinha o dom do diálogo, né, era ácido, era assertivo, mas acima de tudo era um cara que sabia lidar com o contraditório. E ele ganhou muitos votos, inclusive, de progressistas naquela conjuntura, ok? Progressistas que não eram muito à esquerda, tá certo? Ele sim, o Afif Domingos, eu posso considerar, apesar de ter sido secretário do Maluf, como um político da centro-direita liberal. Ele foi candidato pelo PL, que era o partido do saudoso Álvaro Vale. Então não é um cara de direita, posso dizer um indivíduo da centro-direita liberal, ok? E pra fechar o mainstream da direita, não podia faltar ele, né? Paulo Salim Maluf, isso mesmo, Paulo Maluf, que já foi governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, deputado federal, foi candidato à presidência da República por duas vezes, a primeira nas eleições indiretas em 84, onde ele perdeu para Tancredo Neves, depois em 89, nas eleições, né, que são o objeto desse meu vídeo, certo? Onde ele ficou em quinto lugar. Ele foi o candidato da direita mais bem posicionado depois do Collor. Se você considerar aqui Lula, Brizola e Covas, naquela conjuntura não eram identificados com a direita, tá certo? O caso do Covas, eu vou colocar ele no mainstream da esquerda, porque eu não sou anacrônico. Naquela conjuntura em 89, o PSDB ainda era um partido de centro-esquerda. Por isso que o Mário Covas vai estar no próximo vídeo. Assim como o Ulisses Guimarães também era do PMDB, mas ele representava o campo progressista. Não tão de esquerda, mas progressista. Não posso colocar o Ulisses Guimarães como direita. Mas tanto o Ulisses Guimarães como o Mário Covas poderiam ser identificados com o centro também. Mas o Mário Covas depois ele se endireitou um pouquinho, quando ele se tornou governador de São Paulo, privatizou muitas empresas. Isso é outra história, mas a gente não pode usar de um anacronismo. O ator histórico, ele é fruto da sua fase. E o Mário Covas, naquela fase, naquele momento, ele era muito mais um político de centro-esquerda do que de centro-direita. Mas voltando ao Paulo Maluf, né? O Paulo Maluf, ele tem que ser respeitado não pelo caráter. Longe disso, pelo seu capital ético e moral. Claro que não. Tem que ser respeitado enquanto ator político, ator histórico. Porque ele representou uma linha política, o malufismo, tá certo? Ele era um político autenticamente de direita e populista. Uma espécie de Carlos Lacerda paulistano, tá? Pra ser mais direto. Um administrador reconhecido, um bom gestor, sem prejuízo das mamatas, dos desvios e dos atos ilícitos que ele cometeu. Mas no que concerne a gestão pública, ele foi sim um administrador eficiente, tá certo? E claro, quem não se esquece... Quer dizer, quem não se esquece não, quem não se lembra da icônica briga dele com o Leonel Brizola num debate da Bandeirantes, né? Onde ele foi chamado de filhote da ditadura e depois a plateia aplaudiu ele, que falou mal do Brizola no exílio. E aí o Brizola chamou a plateia de malufista. Quem não se lembra dessa fase icônica, né, gente? Não tem como se esquecer, ok, gente? Então é isso. Eu apresentei todos os candidatos do mainstream da direita. Em novembro eu vou começar a montar o nosso curso, que em dezembro estará, no caso, disponível para membros fidelizados do canal. Eu vou criar um nível específico para ter acesso ao curso. Então você poderá comprar o curso através da fidelização como membro, lá em dezembro. E também vou fornecer o curso numa plataforma externa. Acerta um curso com preço popular, mas aí vai ser um curso muito mais completo, com uma bagagem conceitual muito maior, certo? Aqui eu estou apenas apresentando souvenirs, eu estou apenas apresentando pequenos pedaços do meu conhecimento sobre essa conjuntura política que, para mim, no que concerna eleições, foi a mais importante de todas. Porque o Brasil vinha de um período de 25 anos sem eleições diretas. E o vídeo sobre o Collor fica para depois. O Collor era de direita, mas eu vou fazer um vídeo específico para ele. Antes ainda farei um vídeo dentro dessa série sobre o mainstream político da esquerda, naquela conjuntura histórica, naquela eleição que, para mim, foi a eleição mais icônica e inesquecível da história do país, por tudo que ela envolveu, ok, gente? É um ato de utilidade pública e um bem para a história vocês compartilharem esse vídeo com seus contatos. Um abraço a todos.